Fala aí pessoal do canal e de todo o Brasil que está acompanhando esse vídeo, esse torneio e todos os vídeos que eu tenho lançado por aqui, hein? Então vamos lá pessoal, continuação do torneio, né, aqui de Ramos, Rio de Janeiro Está jogando aí agora, vai jogar, né, eu versus o grande, deixando aí logo o like, valeu A ficha foi jogada para o alto, o sorte e a saída ficou pra ele Lembrando aí pessoal que esse torneio é de vida, tá bom? E esse vídeo também está sendo narrado por mim, né, Natasha, porque... Estava tendo muita música, né, no local, muito alta Aí eu também acabei me estressando, aí sabe, né, o estresse e o jogo eu acho que não combina muito não, né Paguei pra ver Mas estamos aqui, né, jogando com o grande Tentando aí me concentrar, né, no jogo Então, bora lá O grande também já estava revoltado, gente, no local Estava revoltado ele também, né, por conta do som que estava muito alto Mas faz parte, fazer o quê? Que vida que continua Bom, ele foi aí tentando me dar uma sinuca, né, sendo que como ainda passou O coringa que eu tenho ali Joguei ali devagar, deixando ele jogar, né, até porque Com a posição, não teria muito como fazer nada Mas olha só, a tacada que ele acertou a bola aí no meio Nem criscou na minha Passou direto Acertei o telefone, né Agora, uma tacada que está bem explícita, né Era matar, descolando Caso eu mate, ficaria muito bom pra mim, né Sendo que aí me revoltei Que eu errei essa bola Que eu me concentrei mais em Em descolar aqui embaixo do que matar, né Olho grande é fogo, gente Não jogue com olho grande, hein Vamos lá, né Tentar virar esse jogo aí Porque não está fácil Né Pensando aí Tem que tirar essa bola daqui, né Eu tenho que mexer aqui embaixo Porque se eu armasse lá Ele teria a chance, né De me complicar mais ainda no jogo E a tacada que eu decidi fazer Né Foi essa Joguei desse jeito, né Por causa do estresse mesmo Tá É Deu isso, né Acabou Deixando um grande de sinuca Ele saiu aí muito bem Saiu acertando um telefone Muito bonito ainda Jogou aí Me dando sinuca Né É Ficou fácil, não Mas o jogo ainda está bom Mais para mim, né Porque como atacada Eu ainda tenho uma atacada Na frente dele Então se eu armar aí Opa Bom Aí ficou bom É Aí está jogando Dois desorientados, né Ai senhor Aí eu joguei devagar, né Eu podia jogar Com um pouquinho mais de força, né Para caso Matar a bola E o bolão subir mais um pouco Sendo que eu joguei com essa força, né Para caso eu erre Fica na boca, né E eu acabei passando a bola Para poder passar de fase Errei a bola Né O grande também já estava meio assim Também Todo mundo estressado, gente Ai, muito engraçado Nossas horas eu tenho que rir Bom, mas foi isso, né O grande jogou aí Descolando a bola dele Né Acabou ficando para mim Poder matar no meio Né Ficou quase de reta Mas se eu também erro Né Se eu errar O jogo fica para ele E eu acabei Passando a bola Também Né Agora não tem jeito, né Eu errei 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 E errei Tinha que ser para um dos dois Né A ficha A parada Tudo Tinha que ser Para o grande Essa ficha, né Matou no talento aí Passou para a próxima fase Perdi mais uma vida E acompanho o próximo jogo Pessoal Opa Estamos aqui Eu e o Paulista Agora no torneio Vamos lá, gente Não se esqueçam de deixar o like Tá Compartilhando também os vídeos A ficha foi jogada aí para o alto E a saída ficou para ele Vamos ver aí Se nessa ficha Eu dou sorte Do azar, né Não é possível Olha só Ai misericórdia Quase que eu já fui de ralo Minha gente Vamos lá, né Ele descolou aí a bola Né Praticamente o jogo está Igual, né Porque ainda tem muita bola colada É Agora ele deu um bambu aí Não ficou Ainda está bom o jogo ainda para mim Tanto para ele também Está muito bom Essa bola aí foi certinho Pegou na veia do coração Olha a tacada que ele quis fazer, ó Quis colocar a bola dele, né Tirando a minha lá Por trás da minha lá Né Meio que atrapalhou um pouquinho Né Ficou lá na frente lá Um montão de bola vermelha Mas mesmo assim Quis jogar Quis dar essa tacada Né Mas pelo motivo de De me defender Né Lá no cantinho lá Sem deixar ele fazer muita coisa no jogo Aí faltou mais um pouquinho de força, né Para ele poder acertar essa tacada Que ele queria Mais um pouquinho mesmo Dava certo para ele Aí basicamente, né Eu estou com um jogo defendido Estou com um coringa Estou com uma bola também quase Quase mais armada aqui, né Nessa boca de cá E o jogo está mais para mim Do que para ele Olha só O jogo matando o meu coringa lá da boca Sendo que acabou Cobrindo a minha bola Daqui a pouco eu vou lá, viu Tem que mexer lá Porque senão dá ruim Ele foi tentando fazer aí Um remeleixo aqui embaixo também Né Batendo na bola dele De tabela e bola Para poder acertar aqui na minha bola Tirar aqui E matar uma das minhas Sendo que bateu na bola dele Né E o que vocês fariam Né Não tem nem muito o que fazer Né, gente Tive que tentar Bela e bola Bom aí que ficou Que ele ficou muito Muito sem alternativas Né Não ficou bom para ele Minha última vida no torneio Gente Essa tem que caprichar Ai Ai, que sei Também depois de Tudo que eu errei com grande Vou te falar Não era normal não Olha só o estrago que ele fez Ave Maria É, gente Ele bagunçou tudo aí, né Tudo Mas ainda está muito melhor Para mim do que para ele Né Eu ainda Jogaria esse jogo de novo Né Porque está muito bom mesmo Para mim Fui armando, né Era bom também Se eu fosse matando Travando o bolão ali Para já poder Armar outra bola lá Mas Não, Natasha Vai com calma Né Um passinho de cada vez E cobrir a minha bola de novo Ai, complicou Gente Ele ficou aí na frente Né Sendo que eu vou explicar A tacada bem breve Rapidinho A bola que eu estava colada Eu joguei com um efeito No bolão branco Para ela poder bater Na bola que estava colada E a bola branca ir lá Com o efeito que eu dei Sendo que a bola rodou E acabou suicidando o meio Perdi o jogo Minha última vida Fui eliminada Mas deixando aí o like Pessoal Tamo junto Muito obrigada aí Para quem assistiu E aí